A cerimónia de lançamento da primeira pedra do Lar de Idosos de Lamas decorreu este domingo com a presença do Executivo Local, do Presidente da Câmara Municipal de Braga e da investidora do projeto. O Lar de Idosos vai desenvolver-se em dois pisos, oferecendo capacidade para 39 utentes, distribuídos por seis quartos individuais, 15 duplos e um trito. O povo de Lamas, hoje anuncio-vos o nascimento e a construção do Lar de Idosos da Breguesia de Lamas. Nós não tínhamos fundos que chegassem para construirmos um Lar de Idosos só para nós. O Estado, que era o grande responsável, aquilo para quem nós descontámos e que esses dinheiros que nós descontámos e aqueles descontos que fazemos, pagamos impostos, e, portanto, deveriam ser para proteção, não só da saúde, mas também da velhice. Não pode fazer, não consegue. Então, é preciso um investidor particular. E é por isso que a lei permite isso. E ainda bem, porque assim ficamos um pouco, não totalmente, mas ficamos até remediados. Este projeto teve longo tempo para ser bem maturado e, portanto, penso que a Junta de Fraguesia conseguiu, de uma forma que eu elogio, dado que, atualmente, a veiga de peso, toda ela está muito carente de um equipamento social desta natureza e com estes fins, portanto, isto era um objetivo e um desejo que todos nós autarcas da veiga de peso, e não só eu, todos eles, tínhamos a conseguir a construção de um mar para combater esta necessidade que existe na nossa zona da veiga de peso. E este é mais um sonho que a Fraguesia de Lamas concretiza e ainda bem, por isso, os meus parabéns. Este projeto atinge um estado de maturidade em que todos hoje sabemos que aqui estamos, que já não tem ponto de retorno, que, de facto, vai ser uma realidade depois de todos os sobressaltos, depois de todas as dificuldades que foi preciso vencer. Hoje, o Lar de Lamas é um caminho que, obviamente, vai avançar e vai avançar a toda a velocidade. Aqui já vimos que, desde 2010, quando esta Junta de Fraguesia conseguiu reservar este terreno até hoje, ou, até se quiserem, até o próximo ano, quando o Lar for uma realidade, foi quase uma década. Muitos terão passado já da nossa comunidade sem poder usufruir deste equipamento. Mas a verdade é que, para as gerações vendedoras, seguramente que ele aí estará disponível e vai ser de uma enorme mais-valia e, obviamente, que é algo que nós não poderíamos deixar de apoiar enquanto município, enquanto Inglês de Praga, porque é algo que vai, naturalmente, trazer um enorme benefício para toda esta comunidade. Amor é serviço. E é isso que a promotora deste lar, que está proposta a fazer, é trazer amor, trazer serviço, servir a comunidade, servir os utentes deste futuro lar de idosos. Que não seja apenas um lar onde pessoas, que são pessoas, sejam colocadas, mas sejam um local onde a comunhão, o companheirismo, o acompanhamento, o conforto, sejam uma realidade. Por isso, muito obrigado pela oportunidade que nos dão e ganhá-nos a todos. Terminada a cerimónia do lançamento da primeira pedra, a Junta de Freguesia brindou a população presente com um a gosto. Obrigado. 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 Obrigado.